E aí pessoal, um vídeo rápido sobre a travessia via táxi entre as cidades de Arica no Chile e Táquina no Peru. Existem duas opções, sendo elas micro-ônibus e táxi, e eles custam respectivamente R$ 2.000 e R$ 4.000,00, que dá em torno de R$ 12.24. Vale a pena você pagar um pouco mais pra ir de táxi, já que você economiza um tempo, é bem mais rápido o procedimento na parte da imigração, tá? E aqui nós estamos no terminal doméstico em Arica, e pra você poder atravessar a fronteira, você tem que se dirigir para o terminal internacional que fica bem ao lado. Então, lá é onde nós estávamos, você vai ter que andar um pouco mais, e à direita, você vai entrar no terminal internacional. Logo após a entrada, bem à direita, existe um balcão, em que você tem que pagar a taxa do terminal, que dá em torno de R$ 700,00, em mais ou menos uns R$ 4,00. E aqui nós estamos no terminal internacional, e lá na frente você vai ver as plaquinhas, verde é pra quem vai de micro-ônibus, e vermelho pra quem vai de táxi. Então, vai para o táxi, uma vez você negociado com o taxista, você paga o valor, e ele vai te pedir pra entregar os passaportes. Então, você entrega pra ele, ele vai preencher os formulários de imigração, e ele vai te devolver logo a seguir, então não precisa ficar com medo, tá? E pode ter certeza que o motorista, ele vai te auxiliar durante todo o procedimento, vai estar junto na imigração, aqui ele devolvendo o passaporte. E ele vai te deixar lá no terminal internacional, em Takna. Então, vamos supor que de lá você queira ir para uma outra cidade, então você tem que se dirigir ao terminal doméstico, tá? Lá em Takna. Então, foi bem tranquilo, os agentes da imigração, eles vão perguntar sobre o seu motivo da viagem, quanto tempo você vai ficar, vão fazer raio-x de todas as suas malas. E todo esse trajeto assim, dura em torno de 1 hora e 40, sendo que 30 a 40 minutos você vai gastar só na imigração. Então, é isso, espero que vocês gostem das informações, deixe dúvidas, deixe nos comentários, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!